Por que é tão difícil ter investimento e inovação no Brasil? A primeira coisa é a mentalidade do investidor brasileiro. O investidor brasileiro tem uma mentalidade de que eu vou botar 50 mil dólares numa empresa e eu vou encontrar o próximo Facebook. E que não é realidade. Quando você faz o investimento, algo que a gente chama de investimento anjo, você está quase que fazendo uma doação para aquela empresa. Você está investindo num time que talvez, que 90% das vezes vai dar errado. E o investidor brasileiro não está preparado com essa mentalidade. Há modelos de investimento anjo. Quando você sai de modelo de investimento anjo, você vai com outros investimentos um pouco maiores de 100, 150, 250 mil, ainda existe um problema. Por quê? Porque, de novo, o cara que investe 250 mil, 300 mil, ele ainda, no subconsciente dele, está esperando os 10% do CDB. E que não vai acontecer. Vai demorar 18 meses para ver se o dinheiro que ele botou não virou pó. Aí você sai de 250 já para meio milhão e um milhão, estou falando em tecnologia. Aí você está buscando equipe, produto, estruturação de fluxo de caixa. E são muito poucos negócios que existem nesse momento. Então, na cabeça do investidor brasileiro, para os segmentos de tecnologia, ele não está pronto generalizando. Nesse processo, o investidor estrangeiro está vindo para cá? O investidor estrangeiro, o investidor anjo estrangeiro, ele tem noção do que aqui no Brasil se tem talento? Tem, mas existe o problema de execução. Porque ele chega aqui, ele vê o talento, aí ele faz o primeiro investimento, faz o segundo investimento e ele começa a entrar no problema de execução. Que, na sua maioria, existe muito talento no Brasil, existe muito potencial, mas existe uma defasagem muito grande de execução. O time brasileiro, no momento que ele recebe o primeiro investimento estrangeiro, ele acha que, na sua maioria, ele acha que ele virou o Facebook da vida. E que é só o começo. Porque quando você levanta meio milhão, seiscentos mil, um milhão, esse dinheiro no Brasil vai muito rápido. Porque você tem que começar a pensar em fluxo de caixa, em aumentar a sua equipe, imposto, logística. E aí, dependendo do negócio, essa lista começa a crescer. E um milhão de reais, um milhão de dólares em um ano no Brasil, vai assim. Qual é o mercado, hoje, mais atrativo, na sua opinião, para investimento? Olha, para o Brasil ainda, por incrível que pareça, é e-commerce. Ainda tem muito espaço para e-commerce no Brasil. É só você ter uma estruturação muito boa de logística e de fluxo de caixa. Dentro dessa linha, só te interrompendo, desculpa, mas a gente percebe o seguinte, aumentou muito a reclamação dos consumidores com relação aos serviços de comércio eletrônico. em geral, do grande ao pequeno. Isso atrapalha no processo de olhar de investidor? Quando você começa a disseminar e a ver onde é que você vai botar dinheiro, você faz o que eles chamam de due diligence, de olhar. Óbvio que atrapalha. E aí, nos próximos, a gente chama de rounds, nos próximos lançamentos de investimento, você quer ver se existe o que a gente estava falando antes. Execução. O problema de execução no Brasil é muito grande. Voltando à primeira pergunta, outro mercado que é muito interessante para o Brasil, e que é o mercado que a prova de recessão, é que vai vir para o Brasil uma recessão. 2016, 2015, 2016, vão ser anos complicados para o Brasil, mas a indústria que ainda é barata de investimento, e a prova de recessão é a indústria de jogos, é a indústria de games. Nós temos talento para fazer game? Nós temos condições de fazer um game que venda lá fora? Tem talento, tem condições, tem gente, cai de novo. Fica da gestão de execução. Eu acho que tem talento, eu tive aqui no Dash, conheci muita gente, tem muito talento, tem muito potencial, mas são poucas as pessoas que estão realmente com a garra da execução. Eu acho que a execução é um problema muito grande aqui no Brasil. Você é um investidor, Anjo, você trabalha com isso. Como é que você vê as políticas públicas do governo? A gente teve o projeto Startup Brasil, a gente está vendo... Essa política pública, ela está ajudando, ela tem que ser revista? Como é que você analisa? A política pública do Brasil está bem estruturada. A política pública do governo, das cidades, está bem estruturada. De novo, a política pública é um apoio, não é a solução. A gente tem aqui no Brasil a mentalidade de que meu pai vai cuidar de mim, o governo vai tomar conta. Eu não tenho sucesso foi por causa do governo. Eu não tenho sucesso foi por causa... A gente sempre encontra razões externas para ter... Por que eu não tenho sucesso? Por que eu não conheci isso? Acho que ninguém está tomando as rédeas e a responsabilidade própria no Brasil de que eu não tenho sucesso por quê? Porque eu não trabalhei durante dois ou três anos, tipo, comendo quinojo todo dia. Investi em tudo o que eu tinha e realmente trabalhei em cima de fluxo de caixa, trabalhei com a minha paixão em tudo isso. Ninguém... É muitas poucas empresas que fazem esse sacrifício. E para botar um projeto de pé e para realmente o negócio ver se vai e não vai quebrar, demora 18 a 24 meses. Depois daí você vai ver se você vai conseguir dinheiro. E depois daí você vai ver se você vai ter retorno no teu capital. Então... E ninguém está afim de fazer o certo sacrifício que tem que ser feito. Essa é a realidade. Dentro desse processo, inovação é muito mais teoria do que prática aqui no Brasil? Inovação... Vamos começar o seguinte... Qual o conceito de inovação do Brasil? A gente tem que começar a fazer essa pergunta antes. Será que há muita inovação, mais inovação do que prática? O que a gente quer inovar? Eu acho que do ponto de vista do investidor, no meu caso, que eu faço investimento hoje que é muito pequeno e outros investidores, eles não estão olhando tanto... Se existe inovação, muito bem. Mas o que o investidor está olhando? Quais são os produtos que realmente, dependendo do nível onde ele está, se ele já está estruturado ou não, ou se ele tem potencial não regional, mas potencial global? Vamos fazer um negócio, trabalhar a respeito de inovação. E aí vem da mentalidade do investidor brasileiro. Quando o carro foi inventado, existiam 300 companhias de carro. Quantas companhias de carro existem hoje, globalmente? 10, 12, 5... Quando você aposta em inovação, de novo, você está comprando e quase que fazendo uma doação em cima do time. E reza para ver se vai dar certo ou não. Nesse processo, a gente vai falar de um mercado que cresceu muito e acho que talvez você possa me explicar nesse sentido, que foram os aplicativos para táxi. De repente, todo mundo, uma boa parte dos jovens, resolveu fazer aplicativo de táxi. Alguma das aceleradoras até passaram, olha, a gente não manda mais aplicativo de táxi, que já está aí. É esse cenário, quer dizer, quando um dá certo, todo mundo vai atrás e é que é preciso ter coragem para não ir atrás dos outros. Vamos lá. De novo, vem de novo na mesma coisa, na mesma técnica que eu bato em cima de execução, na mesma coisa de... Geralmente, em um desses produtos, o primeiro que entra consegue market share, mas vamos dar dois passos atrás e começar a analisar. Você fazer uma comparação que, óbvio, talvez não se aplique para o aplicativo de táxi, que é um tipo de modelo que vale muito mais a pena de logística e trabalhar com taxista. Nós vamos falar de tecnologia em geral. A primeira ferramenta de pesquisa era Yahoo, né? Só que depois veio o Google. Veio com tecnologia melhor, execução melhor, mais foco. Você usa o quê para fazer pesquisa hoje? Google ou Yahoo? Google, né? A mesma coisa. Se você vem em segundo, é um caminho mais difícil. Mas se você acha que tem a capacidade de fazer um produto melhor e uma execução melhor, equipe. É time, é foco. É estar centrado. Nesse cenário, você acha o seguinte, é um erro a gente pensar aqui no Brasil e ficar cobrando quando que o Brasil vai ter um Facebook, quando que o Brasil vai criar um Twitter, quando que o Brasil vai criar algo que surpreenda o mundo? O Brasil já criou algo que já surpreendeu o mundo. Você já ouviu falar do PeopleMeter? PeopleMeter foi inventado aqui no Brasil. Toda, foi a primeira plataforma de tecnologia, você já ouviu falar de um instituto chamado Ibope? Quando você está vendo a TV Globo, ele não é medido através do PeopleMeter, ele é medido a tua audiência através do PeopleMeter, que está conectado através da TV, que usa uma linha telefônica, que foi inventado, eu posso errar a data, mas sei lá, mais de 10 anos atrás. Foi inventado no Brasil. Então a gente está falando de uma tecnologia de ponta que começou no Brasil. Santos Dumont. Foi quem inventou o avião. Então por que a gente fica pensando, quando a gente vai inventar o Twitter, o Brasil já inventou grandes coisas que mudaram. A gente tem que mudar o nosso mindset, a nossa maneira de ver as coisas, de pensar, quando eu vou inventar o Brasil? A gente inventou muita coisa já. E a gente fica com aquele negócio olhando sempre o modelo americano, olhando sempre para os Estados Unidos, buscando a solução, dizendo, ah, porque o certo está no Silicon Valley, a gente tem que começar a criar coisas aqui. E eu acho que, de novo, vem de novo a respeito da mentalidade. eu fico batendo na mesma tecla. Mentalidade e execução. Eu acho que quando a gente começa a comentar essa mentalidade, de ver, olha, tem coisas interessantes em Silicon Valley, mas a verdade toda e pura não é Silicon Valley. Você vê o que está acontecendo nos países nórdicos. Skype não veio dos Estados Unidos. Linux não veio dos Estados Unidos. Vamos lá. MySQL não veio dos Estados Unidos. São grandes empresas. Então, o WhatsApp, o fundador não é americano, é russo. E o conceito do WhatsApp surgiu na Ásia. Cacau Talk, WeChat, Baidu. Então, de novo, é mentalidade. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Ser investidor anjo no Brasil é muito difícil? Ser investidor é difícil em qualquer lugar no mundo. no Brasil é como em qualquer outro lugar. Eu acho que é o mindset. Eu acho que você tem que estar de novo. Caímos nesse negócio. Você tem que ter mentalidade quando você está investindo no Brasil. É tão difícil como investir em outros lugares. A única coisa que você tem que ver é se, pô, você como investidor antes, você está fazendo uma doação. Eu quero doar para esse grupo de jovens aqui que são malucos. O time tem condição de executar. O time tem condição de escalar. O time tem condição de estruturar um fluxo de caixa. O time tem a capacidade de crescer. O time tem a capacidade de inspirar outras pessoas a fazer crescer. É isso. Então, é difícil em tudo quanto é lugar. De novo, vem da nossa mentalidade. Ah, porque o Brasil é muito difícil. Todo lugar é difícil. Todo lugar tem as suas dificuldades e as suas peculiaridades e as suas indiocracias. Pô, aqui no Brasil é mais difícil investir? Mas se você faz parte de uma camada social, você tem acesso muito mais a outras pessoas com poder de decisão que vão ajudar a companhia que você investiu. Nessa área de games que você falou que é uma área que vai enfrentar de uma maneira bem positiva a recessão que está se desenhando que vem aí. O game também não está muito focado em Rio, São Paulo? Como sair disso? O game, quando você lança o game de novo, vem, essa entrevista vai ser a mesma coisa. Vem a treina de execução, vem a treina de mindset de novo. Quando você faz um game, você tem que pensar global. Você não tem que pensar mercado Brasil, mercado Rio, mercado São Paulo. Não, pô. Esse jogo vai ter apelo global. Esse jogo está feito para todo mundo poder jogar. Mesmo que seja um mercado nicho. é um game nicho de terror, é um game nicho de, sei lá, cópia do Kenny Crush, é cópia do Angry Birds. De novo, em termos de execução e mindset, você tem que fazer um game, você tem que pensar globalmente. Se vai dar certo aqui no Brasil ou não, é independente disso. Você tem que lançar um produto que é a prova de recessão, que a indústria de games é a prova de recessão de celular, celular e tablet. é 99 centavos, você vai deixar de ir para o cinema, mas você vai gastar os teus 99 centavos para passar da fase do Kenny Crush ou para algum outro jogo que te apele emocionalmente. É a compra emocional, né? Em cima disso. Por isso que todo mundo, eu acho que no momento de recessão, a população vai ainda procurar uma forma de entretenimento. e você vê hoje em dia a indústria de revistas está caindo, a indústria de cinema está caindo, a indústria de TV está caindo e a indústria de games mundialmente tende ou até mesmo de conteúdo no tablet sendo nada cada vez crescendo porque é uma forma de entretenimento. O dinheiro não desaparece, ele só movimenta de um lugar e vai para outro. Mas todo mundo quer desestressar um pouco. Em época de recessão, você vai ver as indústrias que crescem sempre a indústria de farmacêutica, bebidas alcoólicas, né? E a indústria de entretenimento já abaixa o custo, que é a indústria de games. Porque ela não vai ter uma exponencial muito grande, mas ela não cai. Um exemplo muito simples é isso, é o Japão, que não crescia há 10 anos, 12 anos e as empresas de games continuam crescendo constantemente lá. Ah, porque o Japão é mais desenvolvido e tudo isso? Não, não é. que lá hoje tem mais aparelhos celulares e tudo isso. O Brasil está tendo mais aparelhos celulares. Mas, de novo, você não pensa no mercado local, você tem que pensar global. É o que todo mundo... Você vê esse mesmo papo em tudo quanto é lugar. Como é que é? Tipo, think locally, act globally ou vice-versa. Act locally, think globally. Tipo, atue local e pense global. Mas no final dos contos não é a mesma coisa, mas é... É o que faz diferença, né? De novo, mindset, né? A mentalidade que a gente tem que mudar.